Dizem que nós estamos mais estressados do que nunca, mas a culpa não é dos eventos externos. Eles são apenas projeções dos nossos medos internos. Nós temos sentimentos reprimidos que vêm à tona diante de situações. Quanto mais medo interno nós temos, mais nós achamos o mundo um lugar ameaçador. Quem sente raiva vê o mundo como um lugar de frustração. O que causa estresse não é o estímulo externo, e sim é o nosso grau de reatividade. Como estamos com raiva, os eventos nos deixam com raiva. Mas isso só acontece porque a raiva já está ali. Mas é possível renunciar às emoções negativas. Deixar ir. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou te explicar como se desapegar de emoções negativas. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. O vídeo de hoje é um resumo do livro Deixar Ir, o caminho do desapego, do Dr. David Hawkins. Ele explica que na vida o doloroso não são os fatos, mas os sentimentos que os acompanham. O medo da vida é o medo das emoções. Nós não temos medo dos fatos, mas do que eles nos fazem sentir. Quando controlamos os sentimentos, o medo da vida diminui. Nós nos sentimos mais confiantes e dispostos a correr riscos, porque sentimos que podemos controlar as consequências emocionais. Sejam elas quais forem. Desapegar é não ter emoções intensas. O resultado é se tornar imperturbável. Quando você consegue soltar, a sua natureza interna fica à prova de balas. O vazio interior também desaparece. Não é preciso buscar felicidade no mundo, porque a fonte está dentro de nós. E nenhuma riqueza consegue compensar o sentimento de pobreza interior. Antes de te explicar como desapegar dos sentimentos negativos, eu preciso te explicar por que esses sentimentos existem. Todos os sentimentos negativos estão associados a um medo básico, relacionado à sobrevivência. Todos os sentimentos são programas de sobrevivência que a mente considera necessários. Só que muitas vezes a emoção é ignorada. Então o sujeito não está ciente da razão emocional das suas ações. Ele não sabe por que está fazendo aquilo que está fazendo. Uma maneira de se tornar consciente da emoção por trás de cada atividade é se perguntar por quê. Após cada resposta, pergunte novamente por quê. Por exemplo, imagine que você tenha vontade de comprar uma Lamborghini. Por que você quer uma Lamborghini? Porque isso é um sinal de sucesso. Mas por que eu quero sucesso? Ah, para obter respeito, obter a aprovação dos outros. Ok, e por que é que eu quero respeito e aprovação? Ah, é para ter uma sensação de segurança. E por que é que eu quero segurança? Para me sentir feliz. Ou seja, por trás da Lamborghini existem sentimentos de insegurança e de infelicidade. Agora, pare um pouco e reflita. O que é que significa o dinheiro para você? Segurança? Poder? Autonomia? Glamour? Autoestima? Competição? Liberdade? Sexo fácil? Valor pessoal? Mais importante do que o dinheiro são as satisfações emocionais decorrentes de usar esse dinheiro. Imagine que por trás do desejo por dinheiro, o seu objetivo é ser aprovado. Isso significa que o dinheiro em si não é o que interessa, mas a aprovação. O dinheiro é uma ferramenta para alcançar outra coisa. E aí também vemos que as metas que nós pensávamos que o dinheiro nos traria podem ser alcançadas diretamente? Quanto mais autoestima nós tivermos, menos precisaremos de aprovação dos outros. Se não estamos cientes do que o dinheiro significa emocionalmente para nós, nós somos reféns dele. É como um milionário que vai acumulando cada vez mais porque nunca consegue o suficiente. Ele nunca parou para pensar no que o dinheiro significa para ele. A insegurança interna é tão grande que nenhuma quantidade de dinheiro pode satisfazê-lo. Quando nós criamos essa consciência, o dinheiro pode assumir outro significado, sendo usado para objetivos mais elevados de transformação no mundo. Nós nos sentimos seguros de saber que sempre haverá abundância. Então o dinheiro se torna fonte de prazer. O livro também ensina uma técnica para resolver problemas. Em vez de procurar respostas, você deve liberar o sentimento por trás da pergunta. Quando liberamos o sentimento por trás da pergunta, a resposta aparece. Por exemplo, imagine que um casal está divergindo sobre qual filme assistir. Ele quer um filme de ação e ela quer uma comédia. E agora, qual filme eles devem escolher? Pois bem, qual é o sentimento por trás desse problema? Talvez eles estejam ressentidos, porque eles têm pouco tempo para passar juntos. Eles querem que o momento seja especial. No fundo, o que eles querem é ter vínculo e carinho. Tendo consciência disso, eles podem abrir mão do ressentimento e até mesmo escolher não assistir a filme nenhum. Outra questão que o livro traz é que a base psicológica de todo sofrimento é o apego. O apego ocorre porque nós nos sentimos incompletos. Então, buscamos objetos, pessoas e lugares para satisfazer as nossas necessidades internas. Passamos a identificar essas coisas como nossas. E depois passamos até a identificá-las como uma extensão de nós mesmos. E ao perder essas coisas, é como se nós perdêssemos um pedaço de nós. O apego cria dependência, o que carrega o medo da perda. Só que a impermanência é uma realidade da vida. Absolutamente tudo é transitório. A forma de prevenir o sofrimento é reconhecer os sentimentos e os entregar, enquanto ainda são leves. A base de todo sofrimento é o apego, além da negação de que todos os relacionamentos são transitórios. Nós podemos começar identificando os apegos e se perguntando como eu posso equilibrar a minha vida emocional para diminuir o apego. Devemos estar conscientes sobre quais são os nossos apegos. Por exemplo, mulheres costumam sentir a síndrome do ninho vazio quando os filhos crescem. E homens costumam sentir a síndrome da aposentadoria quando param de trabalhar. Mas antes disso, os sinais de apego já estavam existentes. As pessoas fogem de ter que pensar nisso. Elas ficam em negação. Elas não querem pensar que um dia os filhos vão sair de casa ou que um dia vão ter que parar de trabalhar. Elas não enfrentam o inevitável. Para conseguir abandonar os sentimentos negativos, você também tem que parar de resistir aos sentimentos positivos. Observe qual é a sensação oposta à emoção negativa e pare de resistir a ela. Por exemplo, imagine que a festa de aniversário de um amigo está chegando, mas você se sente ressentido com esse amigo. Então é difícil comprar um presente. A saída é parar de resistir ao seu oposto, que é o perdão. Aí nós percebemos que existe algo dentro de nós que sempre quis perdoar. Mas nós optamos por manter o ressentimento para punir o outro. A mente gosta de pensar que existe uma raiva justificada, que é quando existe um ultraje moral. A mente pensa que nós estamos certos e os outros estão errados em uma situação. E isso nos dá uma pequena satisfação. Contudo, o preço que nós pagamos é alto, porque a raiva gera custos emocionais, gerando doenças. A energia reprimida das emoções negativas produz um desequilíbrio em nossa energia vital. Isso resulta em doenças psicossomáticas. A taxa de mortalidade de pessoas em luto é muito maior, especialmente nos dois anos após a morte do cônjuge. Um dos motivos é porque quando morre uma pessoa querida, nós muitas vezes sentimos inconscientemente uma raiva por ela ter partido. Mas nós reprimimos essa raiva, porque sabemos que essa raiva é irracional. Mas se não lidarmos com o luto, essa raiva pode retornar na forma de doenças. Para desapegar também é preciso parar de culpar os outros. Culpar os outros parece recompensador, porque nós nos sentimos vítimas inocentes. O outro é o cara mau, mas existe um custo, que é se colocar como fraco. O primeiro passo para parar de culpar é ver que nós temos responsabilidade pelo que nos acontece. Nós não temos controle de todos os fatos. Mas sempre podemos escolher as nossas reações. Em algumas situações você também vai ter que abrir mão das expectativas de que as coisas fossem diferentes. Desapegar. Escolher deixar ir. O objetivo de deixar ir é a remoção da própria fonte de todo sofrimento. Quando liberamos a pressão por trás de uma emoção negativa, essa emoção não ocorre mais. Ao abandonar constantemente o medo durante um tempo, ele se desgasta. E então se torna quase impossível sentir medo. A energia do medo não existe mais. O mesmo acontece com a raiva. Ela também diminui progressivamente. E aí mesmo diante de uma provocação, ela não desperta mais. Uma pessoa com pouco medo e com pouca raiva sente amor o tempo todo. Ela experimenta uma aceitação amorosa das situações da vida. O medo está relacionado à nossa sobrevivência. Nossa ansiedade é causada pelo medo. E uma das leis da consciência é que o amor cura o medo. Quem libera a negatividade é cercado por amor. E aí vive o amor em sua vida. Podemos realizar as ações de proteção com amor e não com medo. Por exemplo, em vez de cuidar da saúde por medo da doença, podemos cuidar da saúde porque amamos o nosso corpo. Em vez de servir ao cônjuge por medo de perdê-lo, servimos por amor a ele. Em vez de fazer um bom trabalho por medo de perder o emprego, trabalhamos porque queremos dar um bom desempenho que satisfaça os clientes. Nós podemos até pensar que algumas emoções negativas são necessárias, mas isso é uma ilusão. Emoções superiores são muito mais eficazes. E acima do amor, há o estado de paz. Na paz, não há mais conflito. A negatividade está completamente ausente. O amor é experimentado com serenidade. Há um sentimento de unidade e liberdade total. A paz é imperturbável. As ações não requerem esforço. Quando vivemos a experiência de paz, não somos mais vítimas do mundo. A pessoa que encontrou a paz interior não pode mais ser intimidada ou manipulada. Somos invulneráveis às ameaças. O sofrimento humano não é mais possível, pois a própria base da vulnerabilidade foi renunciada. No estado de paz, existe uma ausência de desejos. Não é necessário querer nada. Estamos em unidade com o todo. Nesse estado, a pessoa fica iluminada. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu escolho deixar ir. E escreve que você decide que você vai deixar ir. Eu escolho deixar ir. A mágoa, a raiva, o medo, a ansiedade. Escreva. Quero aproveitar aqui para agradecer a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. E se você é aluno, não esqueça de deixar um comentário contando o que está achando das aulas. Aqui no canal eu também tenho dezenas de vídeos gratuitos sobre assuntos que podem te ajudar a ser uma pessoa mais calma, tranquila, com paz interior e serenidade. Eu recomendo que você faça a maratona na playlist, na lista gratuita de vídeos que eu tenho aqui no canal, porque muita coisa vai começar a fazer sentido para você. Cada vídeo se complementa. Vou deixar aqui a indicação da playlist. Assista tudo. Até.